Olha o mar como tá bonito, galera Tem ninguém na praia Sossegado, a chuva caiu aqui na cajun Valeu, galera Sossego da porta aqui, olha as plataformas lá A plataforma, galera, aqui, ó Valeu, galera Diga aí se tá bonito o mar Olha os pombo ali, ó Olha os pombo ali, ó Olha os pombo lá comigo, ó Olha os pombo ali, ó